Hoje eu trouxe 5 dicas importantes para você escolher a esteira ideal para o seu treino. Oi, eu sou Lília Lemos e se você está com dúvida de como escolher uma esteira ideal, vem aqui que eu trouxe algumas dicas para você. É importante lembrar que o nosso peso interfere diretamente no desempenho e na durabilidade do equipamento. Então a dica zero aqui é levar esse fator em consideração na hora de escolher sua esteira, ok? Dica 1, motor. Para usuários com até 110 kg, de modo geral, um motor de corrente contínua é uma boa escolha para ser mais silencioso e confortável, principalmente para quem mora em apartamento. Agora sobre potência, é importante levar em consideração o seu objetivo principal, caminhada ou corrida. E quando o assunto é caminhada, um bom motor com potência de 2 HPs atende bem usuários de até 80 kg. Já para pessoas com até 95 kg, o ideal seria 3 HPs. Aqui, acima disso, eu indico um bom motor de 4 HPs de potência. Agora, se o seu objetivo principal é corrida com treinos mais intensos, vale o investimento um motor com 4 HPs de potência, ou então um motor de corrente alternada, independente do seu peso, ok? Dica 2, área de corrida. Quanto maior for o espaço da área de caminhada ou corrida, maior será o seu conforto. Para uma caminhada tranquila e confortável, o ideal é que tenha pelo menos 40 cm de largura por 1,20 de comprimento. E para correr, o mais indicado é que tenha no mínimo 50 cm de largura por 1,20 de comprimento. Assim, você garante mais conforto, estabilidade e segurança para o seu treino. Dica 3, amortecimento. Um detalhe que muita gente esquece na hora de escolher uma esteira é com relação ao amortecimento. O amortecimento proporciona corridas e caminhadas mais confortáveis e com menos impacto para as articulações. Inclusive, essa é uma grande vantagem com relação à esteira e corrida de rua. Além disso, o amortecimento também garante um treino mais silencioso, principalmente para quem quer treinar à noite, sem incomodar a família e vizinhos. Dica 4, inclinação. Algumas esteiras possuem o recurso de inclinação, um excelente diferencial para quem quer variar seu treino. A subida, mesmo durante a caminhada, exige mais esforço físico e, por isso, aumenta ainda mais a resistência cardiovascular e o gasto calórico. Dica 5, painel e conectividade Bluetooth. Um recurso muito importante para você incluir na sua lista é a possibilidade de monitorar os dados do seu treino. Seja através do painel ou da conexão Bluetooth, monitorar dados como velocidade, tempo, distância e calorias são essenciais para acompanhar sua evolução. Além disso, fazer o controle dos batimentos cardíacos também é fundamental para preparar e executar um treino mais seguro, respeitando os limites do seu corpo. Esse monitoramento pode ser feito através do handgrip, um recurso presente nas esteiras. E de forma ainda mais precisa, com o uso de monitores cardíacos durante o treino. Já a conectividade Bluetooth, presente em alguns modelos mais tecnológicos, garante a conexão com apps específicos de treino para corrida e caminhada. Com esses aplicativos, você terá acesso a um histórico detalhado da sua evolução, além de poder competir com outros corredores em tempo real. Um ótimo recurso para quem adora competir, não é mesmo? Agora uma dica extra. A esteira dobrável. Essa é uma dica para quem tem problema de espaço em casa. Se esse é o seu caso, o melhor é optar por modelos que possuam o recurso dobrável. Assim você consegue deixar a sua esteira mais compacta enquanto não estiver treinando. Existem modelos que dobram somente a área da corrida e outros que dobram completamente. Mas adianto, uma esteira mais robusta, que vale a pena se puder investir, não será totalmente dobrável, até pelo tamanho de um motor mais potente. Espero que você tenha gostado das minhas dicas. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E não esquece de deixar o seu like aqui e compartilhar nas suas redes sociais. E não esquece de deixar o seu like aqui e compartilhar nas suas redes sociais.